Mano, vamos assistir um bagulhinho aqui, umas comidas de rua Depois vamos assistir um 90 dias, que tal Mas vamos ver esses churros de hotdog aqui, ó Churros hotdog, mandarim Ele já tá fazendo aquela Aquela maçona de churros, tá ligado? Quem conhece sabe Dá até vontade de comer essa massa de churros crua, né? Agora isso aqui que eu não entendi, ó Ele enrolando a massa dos churros na linguiça, véi Isso aqui já me deixou meio par dessa ideologia, viu, mano? Um tantinho de farinha Ô, já ouvi uma história de um padeiro, que é meio tenebrosa E o cara perdeu a mão nesse bagulho aí, ó Porque é muito forte, ele foi colocar a mão ali pra colocar a farinha e perdeu a mão Nossa, eu fiquei wet Deve ser churros salgados? Mano, fica vendo, vai vendo, porque eu acho que não é Aguinha quente Fazendo a mistura, tá igual leite materno já Olha, mano, já dá pra contar, acho que é essa massa aqui A doce é o sacado pior que eu não sei, mano, não sei mesmo Vou te falar que se você pegar um churros e encher com tomate é sussa, pô Ou com queijo, sei lá Mano, é que a massa do churros não é doce, tá ligado? Aí fica meio cabuloso Mas se é caseira Olha, mano, dá vontade de comer esse bagulho já Ele colocou ali pra ser prensado, né, e saiu os churros todos Aqui que foi onde ele pecou, né, aqui que ele falou em inglês Mano, mas parece suculento, velho Sem zera mesmo, eu tô pensando em comer isso aqui Eu tinha cogitado nem comer esse tipo de coisa Agora eu já tô cogitando comer, mano Mano, nesse aqui ele colocou queijo, velho Tipo, nossa, que bagulho meio bugado, mano Mano, eu não sei se eu comeria isso aqui, mano, não, mano Tipo, eu gosto doce do churros Por baixo tá queijo e salsicha, mano Será que é gostoso? Tipo, sem contar que o bagulho deve ser dessa grossura aqui, tá ligado? Não dá nem pra... Bom, vai ficar pai, mas não dá nem pra colocar na boca Espero que ele colocou sal e açúcar, doidão, não é doce Olha aí, ó, canela Açúcar Mais açúcar, mais açúcar E pó cítrico Ó, foi canela, açúcar, açúcar e pó cítrico aí, ó Não, agora ficou esquisito, não ficou? Olha aqui, ó Vou usar o poder do celular que eu tenho aqui, graças a Deus E a Virgem Maria Vou apontar isso aqui pra câmera Vou traduzir isso aqui pra vocês, ó Vocês conseguem ler? Açúcar cítrico Açúcar cítrico ao contrário Isso é açúcar cítrico, mano Putz, agora vai ficar meio ruim Vai ficar meio ruim passar isso aqui num bagulho tipo Com salsicha, né, velho? Puta que pariu, mano Nossa, ainda põe ketchup por cima do bagulho, velho Que que cê tá fazendo, cara? Caralho Olha lá, o povo lá atrás trabalhando como Vamos ver, vamos ver como é que eles estão trajando Uma calça da Nike, se é isso mesmo que eu tô vendo Mãozinha pra trás Passando atenção nos detalhes do restaurante, tá ligado? Parece que eles já precisam passar no teste do bagulho de saúde lá Eu esqueci o nome Vamos ver todos os restaurantes aqui, mano Vamos avaliar a comida E avaliar se eles passariam ou não no teste da vigilância sanitária Até agora tá bonito, ó Tipo, o bagulho tá meio enferrujado Mas eu acho que é óleo, tá ligado? Mas sujeira, sujeira eu não vi nenhuma ainda Os caras tá de luva Ó, o chão não dá pra ver, mas parece limpo Não, esse bagulho é meio estranho mesmo, mano Na moral, passar no açúcar é o que não fez muito sentido E ainda tem um churrão de 60cm ali Parecendo um Subway mesmo, né, véi? Ah, esse purão assim, acho que eu comeria, viu, mano? Você comeria um desse? Eu tô vendo, mano Tô averiguando ainda Mas agora, 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 agora Acho que não, tá ligado? Agora, tipo, nesse momento Tipo, 12, 24, não Ah, mano, acho que eu não comeria, não, mano A massa deve ser realmente doce mesmo A massa é feita com canela, né? Não sei Tá perto da vontade? Não, cada segundo que tá passando Eu tô querendo não nem cheirar esse bagulho Ele faz vários ainda Ele quer mostrar o que faz o doce Que faz o salgado Que faz o agridoce Ele quer tirar o vômito de alguém de algum jeito Mano, caralho Ah, mano, é que, assim O ketchup, ele já é agridoce, tá ligado? Será que se misturar com esse bagulho fica gostoso, mano? Porque deve estar gostoso sim, na real Puta, véi Comeria?